Olá pessoal do Prevup, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Aldeir, ganado em Linguística e hoje a gente vai ver uma questão do Enem, do Enem 2022. Vamos analisar alguns dos conceitos que envolvem essa questão. Vamos lá? A questão traz essa propaganda, foi uma propaganda originalmente publicada no Facebook, na página do Senado Federal, no Facebook, e a parte verbal do texto diz o seguinte, quanto custou? A proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? E a questão vai trazer a seguinte informação, considerando-se a função social dos postes, essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero com o objetivo de, letra A, promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo, letra B, divulgar o projeto sobre transparência da administração pública, letra C, responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos, letra D, delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte e letra E, assegurar a fiscalização dos gastos públicos. E aí, para a gente entender essa questão, a primeira coisa é entender o enunciado. O enunciado fala sobre a apropriação de outro gênero, ou seja, um gênero se apropriando de outro. Por apropriação aqui, no contexto dessa questão, a gente entende por tomar características, características de composição, características básicas de outro gênero. A gente tem um gênero, então, tomando as características de outro. Qual seria esse primeiro gênero? O post no Facebook, né? É o que o enunciado fala, né? A função social dos posts. Então, o primeiro gênero é esse post. E para a gente entender qual é o segundo gênero, né? O gênero do qual o post vai tomar características, a gente precisa se ligar na parte não verbal do texto, que é o formato, né? A formatação. Toda a parte verbal está inserida numa imagem que vai dar a entender que é um outdoor, né? Tem as características de um outdoor. Então, o segundo gênero é um outdoor. A gente tem, dessa forma, um post tomando, né? Se apropriando de características do outdoor. E aí, outro ponto importante é que o enunciado mesmo fala sobre a função social dos posts. Qual seria essa função social? Para levantar o engajamento, né? Para melhorar o engajamento das páginas, do produto, com o cliente, com o público, de modo geral, para melhorar na questão do engajamento das páginas. Muitas páginas no Facebook ou em outras redes sociais utilizam esse chamamento no final. Qual a sua opinião? Está falando diretamente com o leitor e está convidando esse leitor a opinar. Como é que o leitor vai opinar? Nos comentários. Então, vários gêneros, vocês podem ver no YouTube, no Instagram, no Facebook, várias páginas de várias marcas conhecidas ou páginas como a própria página do Senado, vão convidar o público, convidar o leitor a deixar um comentário, a falar sobre, né? dar uma opinião sobre aquilo que o post está trazendo. Então, essa é a função social. Aliás, isso faz parte da função social do post, principalmente do post no Facebook, que é o gênero que a gente está discutindo aqui nessa questão. Embora seja um post no Facebook, a imagem vai reproduzir, vai ter características políticas ou vai, como o enunciado fala, se apropriar do outdoor. E qual é a função do outdoor? Divulgar uma ideia ou uma marca. Então, existe essa apropriação com um fim específico de divulgar essa ideia ou essa marca. Ou, no caso aqui, é a ideia mesmo, né? O que está sendo discutido é uma ideia, uma proposta. É importante a gente ter em mente que, por ser uma propaganda do Senado Federal, é uma propaganda institucional. Toda propaganda institucional deve conter o valor investido para que haja transparência nos gastos públicos. É isso que o outdoor está trazendo e é sobre isso que o leitor deve refletir, deve opinar de acordo com o objetivo dessa propaganda, dessa postagem. E aí, voltando às alternativas, a alternativa correta é a letra B. Divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. O objetivo dessa propaganda é a divulgação do projeto. Não está levando ninguém a comprar nada ou responsabilizar o cidadão. Não, é só uma divulgação. E aí, no final, ele convida esse leitor a opinar, a transmitir a opinião através do comentário. Nossa dica foi essa. Se linde nesse tipo de questão que mobiliza tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Que pergunta, né? Que traz como questionamento às características do gênero textual. Um abraço para vocês e até a próxima.